Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Hoje a gente já viu muita coisa acontecer aqui, daquilo que a gente está acostumado a ver todos esses meses. Muito discurso dizendo que defende bares e restaurantes, mas na hora que precisa votar, dá as costas para o setor. Então a gente já começa por aí. Eu gostaria de lembrar que eu gostaria de colocar a primeira situação, a sensação que a gente tem é que a população de Rio Preto está sendo enganada, está sendo enganada há um bom tempo, toda essa pandemia. Somos a cidade com o maior número de mortos por Covid em 100 mil habitantes. Somos a cidade com o maior número de mortos por Covid. Como é que esse secretário está tomando medida correta? Como é que esse secretário está agindo de forma correta? Como é que a gente pode não questionar ele, não convidar ele para essa casa para se explicar? Tem que vir se explicar. É a cidade que tem o maior número de mortos por Covid do Brasil. Prefeito Adir Araújo disse, numa das suas aparições aí do final de semana, que suas medidas, suas decisões foram baseadas na ciência, decisão técnica, saiu no Diário da Região. Em qual estudo? Em qual decisão técnica? Qual foi o estudo para isso? Porque eu vou colocar aqui, eu gostaria de entregar, eu não sei se eu posso entregar isso aqui para a mesa, para quem é, uma nota do Sindicato dos Médicos de Rio Preto, publicado no sua página do Facebook no dia 30 de junho, semana passada, questionando o lockdown, questionando a falta de escalonamento no transporte público, questionando falta de medidas efetivas, que na verdade as medidas que estão sendo tomadas são medidas fantasiosas. Lockdown noturno não existe. Ou é lockdown e fecha tudo, ou não é lockdown. Lockdown noturno é fake, não existe em nenhum lugar. Secretário Odenes diz que tem dificuldade de administrar Rio Preto por conta das cidades vizinhas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Belo Horizonte é cinco vezes maior que Rio Preto. Não tem cidade vizinha? Tem metade dos casos de Rio Preto. Rio de Janeiro tem menos casos de morte que Rio Preto. São Paulo tem metade das mortes de Rio Preto. Quer dizer que não dá conta de administrar Rio Preto, então. Não tem competência para isso. Não tem competência. Se cidades que são duas, cinco, dez, vinte vezes maior que a nossa, conseguiram um resultado melhor, o que falta é competência. Está cansado, não aguenta mais, passa a cadeira para outro. Passa para quem pode resolver. Como é que um secretário de saúde não dialoga com o sindicato dos médicos? Como é que o secretário de saúde não dialoga com mais ninguém? Como é que a gente não tem acesso ao executivo? Como é que pode abandonar, sim, o setor? E, olha, não é só salvar bares e restaurantes, não. É salvar mais vidas. Porque esse número de mortes vai continuar crescendo enquanto não mudar essa política. Nós já estivemos em reunião, lá atrás, no ano passado, no começo do ano eu estive aqui, que essas medidas não são efetivas. E vocês são coniventes a partir do momento que não questionam. Quem não questiona é cúmplice. É cúmplice de mais de 2.500 mortes. Não é só o fechamento de bares e restaurantes, a perda de empregos, a falência de um setor. A Câmara, aqui, a partir do momento que não traz o secretário de saúde para se explicar, é cúmplice de 2.500 mortes por Covid. Eu quero deixar aqui, eu quero deixar aqui uma nota do sindicato que foi publicado. Eu não tenho autorização do sindicato para isso, mas como eles publicaram no Facebook, é público. Eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de medidas do sindicato dos médicos de Rio Preto, questionando todas as medidas absurdas. Eu gostaria de deixar aqui um estudo da Fiocruz, publicado na semana passada, dizendo que o maior local de transmissão de vírus, do coronavírus, chama-se Terminal Rodoviário. Ok? Terminal Covid-iário, como pode ser chamado. E que em nenhum momento foi feito um escalonamento de horários. Em nenhum momento foi feito um aumento do número de ônibus para que a gente tivesse só trabalhadores circulando de forma sentada. É fácil vir para cá com o seu motorista particular. Pega a condução seis horas da manhã, com ônibus lotado, lotado. Estivemos lá na sexta-feira, os ônibus chegavam lotados. Não foi a nossa manifestação que lotou, não. Como disse alguns repórteres aí, então está tendo manifestação todo dia, porque está todo dia lotado aquilo. Todo dia lotado aquilo, nenhuma medida. Vou deixar um estudo da Fiocruz aqui dizendo a respeito disso. E assim, eu acho de um imenso absurdo. Eu vou colocar aqui algumas situações que a gente precisa falar. Vamos colocar aqui algumas situações. O secretário está se gabando em alguns jornais, em algumas mídias, de que os resultados da queda dos números de casos e de mortes é uma consequência do lockdown noturno. Mentira. Mentira. Por quê? Está caindo só em Rio Preto, gente? Qual é a queda nacional? Está caindo queda no Brasil. Dados de ontem, que é o mais recente que tem. Brasil tem queda de 20% no número de casos e de 33% no número de mortes. Queda maior que em Rio Preto. Brasil não fez lei seca. Brasil não fez lockdown fake noturno. Brasil não inventou moda. Ok? A queda é por conta da vacinação. A queda porque estamos... Atingimos mais de 50% de vacinados com a primeira dose. Já saiu... Estudo agora de Botucatu. Só com a primeira dose em Botucatu, onde eles vacinaram os adultos, nós tivemos uma queda superior a 80% do número de casos. O que está derrubando os casos de Covid em Rio Preto chama-se vacinação. Vacinação. Esse lockdown fake é birra do senhor Aldenis. Ele não conseguiu controlar três, quatro bares aqui em Rio Preto, que desafiaram ele e resolveu fechar o setor inteiro. Ele disse na live agora em junho, uma das lives que ele fez, ele disse, os bons vão pagar pelos maus. Que absurdo que é esse? Cadê o poder público? Como é que pode punir toda uma categoria porque ele pegou ranço de três bares? Cadê o poder público? Um secretário da saúde que assume publicamente que vai punir inocentes por conta de três, quatro bares que não trabalharam direito. Em qualquer país mais certo desse mundo, se o sujeito não estava ali. Como é que pode isso? Isso é um absurdo. E fica... Agora, eu gostaria de lembrar que o prefeito Edinho Araújo assina embaixo de todas as decisões do senhor Aldenis e da Vigilância Sanitária. É muito fácil falar que a decisão foi do comitê de crise. Parece que não tem mais ninguém responsável. Não se fala mais nome. Ah, é o comitê de crise. Comitê não. O comitê tem pessoas que têm que ser citadas e quem assina qualquer coisa do que o comitê faz chama-se Edinho Araújo. É ele o responsável por isso. É ele o responsável por conduzir essa pandemia com mais de 2.500 mortes na nossa cidade. Com mais de 520 mortes por 100 mil habitantes nessa cidade. O pior indicador do país. O pior indicador do país. Então, gente, chega. E outra, né? Bares fechados, restaurantes fechados e continua a perseguição da prefeitura. Tem restaurante que foi multado, fechado. O fiscal pediu para entrar no delivery porque simplesmente tinha uma placa de proibido fumar que tinha caído, tinha descolado. São tantos meses sem abrir que a gente tem todo quanto é tipo de notificação. Perseguição. Querem empurrar essa conta para o setor de bares e restaurantes. Mas estão aí os números do Brasil inteiro mostrando que a responsabilidade não são dos bares e restaurantes. Quero ler outra coisa aqui para vocês. Prefeitura de Porto Alegre, 19 de maio de 2021. 45 dias atrás. Decreto 21.040 de Porto Alegre. Não há mais limites de horário para nenhuma atividade comercial, pois quanto maior a limitação, maior a chance de aglomeração. Bares e restaurantes podem funcionar com capacidade de 60% desde que todos os clientes estejam sentados. Shows e eventos liberados para 40% a 50% da capacidade desde que todos estejam sentados. dados de Porto Alegre, 345 mortos para 100 mil habitantes. Rio Preto, 520. Belo Horizonte, cidade cinco vezes maior que nossa. Decreto dia 9 de junho de 2021, um mês atrás. Decreto 17.629. Bares e restaurantes podem funcionar até as 22 horas. No dia dos namorados pode funcionar até uma hora da manhã. Bares e restaurantes podem funcionar com 60% da capacidade, com indicador de ocupação de leito e de transmissão igual ao Rio Preto. Shows e eventos liberados para até 400 pessoas sentadas. População de 2 milhões e 700 mil habitantes. Só Belo Horizonte, não estou falando região metropolitana. Índices de Belo Horizonte, 230 mortes para 100 mil habitantes. Menos da metade de Rio Preto. É óbvio que não são os bares e restaurantes que estão causando essas mortes e essa contaminação. É óbvio que isso está sendo causado por outros setores, pela falta de planejamento, pelo descaso com o transporte público, pela falta de tratamento adequado, de testagem rápida, identificação rápida, início do tratamento rápido. Tem muita gente que deve estar ganhando muita coisa para encher essas UTIs, para encher esses hospitais, porque não é possível. A gente fica tentando entender qual é a lógica disso. Como é que pode uma cidade que tem um hospital de básica, um dos melhores hospitais do Brasil, como é que pode a gente ter um dos melhores centros médicos do país, viver a realidade de ter os piores indicadores de pandemia? Como é que pode vocês não quererem chamar o secretário de saúde para se explicar, ou o prefeito Edinho para dar o mínimo de explicação, ou mandar todos os requerimentos possíveis para isso? Como é que pode vocês serem coniventes com isso? Eu entendo que vocês têm alianças políticas, mas existe um limite, existe um limite, um limite moral, um limite de responsabilidade com a população. Vocês não estão matando só bares e restaurantes, não. São mais de 2.500 mortes nessa cidade. E, com certeza, o setor de bares e restaurantes não é responsável. Eu gostaria, por fim, de deixar uma indicação, uma sugestão do setor de bares e restaurantes, baseada nessas leis, baseada na ciência, no estudo da Fiocruz, na proposta do Sindicato dos Médicos de Rio Preto. Tem 11 medidas aqui, não sei se... Eu gostaria de deixar registrado que a gente está entregando isso aqui também, mas tem que ser mudado de forma urgente. Hoje, para nós, do setor de bares e restaurantes, para nós, do setor de bares e restaurantes, hoje, é quinto dia útil, a gente deveria estar pagando a folha de pagamento de garçom, de cozinheiro, mas a gente não tem, não tem como. Na verdade, a maior parte dos bares e restaurantes não pagou o salário do mês passado. O desse mês, a gente contava com essa reabertura, não concordamos com esse primeiro lockdown que aconteceu, a renovação dele é mais esdrúxula ainda, é mais absurda ainda, e simplesmente... Como é que a gente paga? Como é que você paga? Não tem dinheiro? Não tem mais o que vender, não tem mais o que penhorar, não tem mais o que o oficial de justiça tirar, não tem mais nada. São 15 meses de descaso, descaso, descaso. Não é agora que vocês fecharam a gente, não é agora. Vocês estão fechando a gente desde março do ano passado. Isso tem 16 meses. Como é que você quer que sobrevive? Como é que você quer que funcione? Não tem como a gente continuar trabalhando, não é que não tem como a gente continuar trabalhando, ninguém mais fecha que não consegue. Sabe que bar e restaurante não fecha mais? Não consegue, não consegue, não tem dinheiro mais para mandar ninguém embora, não tem dinheiro mais para pagar os impostos atrasados. Sabe por que a gente não fecha? Que não tem mais dinheiro, não tem mais como... Vocês vão ver a gente ser preso, nós vamos ser presos, porque o nosso crime foi ser empresário honesto nesse país. F- O O F- O F- O F F- O F- O F- O F- O F- Música